Coração Eu vou fazer promessas Para voltar na razão A beguiça que me deixará A beguiça que me deixará Mas que me saia dessa Dessa que me apaixonará Porque só quer me fazer sofrer Porque só quer me fazer sofrer Como é que diz? A beguiça que me deixará A beguiça que me deixará Agora a salve está tão grande Se jeito até pra conversar